Ronaldinho Gaúcho teve os melhores três anos de um jogador na história. O cara simplesmente fazia chover em campo, com dribles de deixar qualquer um com a boca aberta e golaços absurdos que entraram pra história do futebol. Só que não foi em Barcelona que o Ronaldinho virou bruxo. Na verdade, ele jogou com outro time pequeno na Europa, chamado Paris Saint-Germain. Pois é, antes do PSG ser o PSG, o bruxo tava lá deixando todo mundo maravilhado com seu futebol. Só que como o campeonato francês não era tão forte naquela época, e o PSG não era esse time ricaço que é hoje, pouca gente sabe o que o Ronaldinho fez por lá. Então, já deixe seu like nesse vídeo, pois vamos te mostrar como o Ronaldinho amassava os adversários no PSG. Sim, torcedores, o bruxo não foi contratado pelo Barcelona à toa. No PSG, o cara já jogava demais, mesmo com o campeonato não sendo tão fácil pra jogadores dribladores. O Neymar direto se machucava por causa de entradas fortes dos adversários. Mas nenhum defensor francês conseguia parar o bruxo. Se liguem como o cara ia passando aos trancos e barrancos pelos adversários. Os caras até tentaram, mas nem na falta dava pra parar o bruxo. Podiam até vir dois de uma vez, que o brasileiro dava um jeito de driblar. Até o goleiro tentava derrubar o Ronaldinho e não conseguia. Tá, às vezes eles conseguiam derrubar o Ronaldinho, mas isso só servia pra levar alguns cartões amarelos e dar uma falta na entrada da área pro bruxo chutar. O triste pra eles é que o Ronaldinho também era um monstro na batida de faltas. E por que os defensores faziam tantas faltas? Simples, porque se deixassem, Ronaldinho fazia isso daí. Que pena que essa bola não entrou. Seria um dos maiores golaços da carreira do R10. Mas o Ronaldinho também provocava os caras, né? Se liga nessa caneta humilhante que ele deu. E falando em drible humilhante, a gente tem que mostrar um elástico do bruxo. Afinal, esse é o drible mais famoso dele. E foram vários elásticos pela liga francesa, um mais bonito que o outro. E já chega, né? Se a gente for mostrar todos os elásticos do bruxo, esse vídeo ia ter no mínimo algumas horas. Vamos então para outro drible que o Ronaldinho adora dar. A caneta. Meu amigo, tem caneta de qualquer cor e de qualquer formato. O Ronaldinho era quase um vendedor de canetas na França. E falando nas outras profissões que o Ronaldinho tinha em campo, dá pra dizer que ele era também um excelente garçom. Dá uma olhada nesses passes geniais do cara. Começando por esse de calcanhar. E esse outro de calcanhar aqui. Qual dos dois é o mais bonito? É o lançamento de três dedos que você quer. Então se liga nesse daqui. Os atacantes do PSG nessa época deviam ser os mais felizes do campeonato francês. É brincadeiro tanto de vezes que o Ronaldinho deixava seus companheiros na cara do gol. E o pior é que eles ainda perdiam um monte de gols na cara do goleiro. E quando faziam, ainda era roubando um gol do bruxo. Me diz aí nos comentários um amigo seu que já te roubou um golaço desse jeito. Imagina como seria diferente se fosse esse o Ronaldinho no ataque do PSG de hoje. Que tal o Ronaldinho brincando de altinha no meio do jogo? Claro que não pode faltar o famoso toque para um lado e olha para o outro. Tá, mas vamos falar agora dos gols do bruxo. Aliás, dos golaços que ele faria no PSG. Olha esse toque sutil no canto do gol. Tirando do goleiro. Ronaldinho fazia parecer fácil. Na verdade, às vezes nem parece que o bruxo era meio campista ou um ponta. Porque se a bola sobra na área, o Ronaldinho dava uma de centroavante e mandava a bola para dentro. Mas na maioria das vezes, ele era simplesmente o Ronaldinho mesmo. Aquele jogador que dribla todo mundo e faz um golaço. E quando eu falo golaços, eu tô falando de golaços com G maiúsculo. Olha essa pintura que o bruxo fez. Me diz se esse lance aqui não é mais buscas que muitos gols premiados por aí. O bruxo jogou tanto no campeonato francês que logo saiu de lá. No total, ele ficou dois anos no PSG, de julho de 2001 até julho de 2003, quando o Barcelona levou o craque para a Espanha. Mas anos depois, já aposentado, Ronaldinho voltou ao PSG para dar boa sorte aos jogadores do agora rico e poderoso clube francês. E até os caras ficaram maravilhados conhecendo o brasileiro. Olha o rosto deles, igual o de um fã conhecendo seu ídolo. Claro que os brasileiros do PSG já conheciam o craque e alguns até já jogaram com ele na seleção. Mas para a maioria dos outros jogadores, aquela foi a primeira chance de se encontrar com essa lenda. Recentemente, ele voltou mais uma vez ao PSG e reencontrou um grande amigo, um argentino que teve alguns empurrões de Ronaldinho na carreira. Nem preciso dizer o quanto o Messi é amigo do bruxo e como o admira, já que estava lá ao lado dele, quando o craque teve as temporadas mais fantásticas já feitas por um jogador. Até o Sérgio Ramos, que cansou de ser driblado pelo bruxo no início da carreira, disse o quanto acha o jogador um dos melhores da história. Não dá para negar, Ronaldinho era um mito. E claro, o atual camisa 10 do PSG, que também é brasileiro, disse o quanto o Ronaldinho é importante para o futebol mundial e principalmente para nós brasileiros. Se liga no que Neymar disse sobre o R10. Claro, o Ronaldinho é um cara que inspirou sim a mim, não só a mim, mas a maioria dos brasileiros. Foi campeão do mundo quando veio ao Paris Saint-Germain. Tem uma história maravilhosa dentro do futebol, fez coisas inéditas, reinventou o futebol, jogar bonito. Então é um orgulho muito grande do Ronaldinho ser brasileiro. É um cara que marcou o futebol, eu tive a honra de jogar com ele em alguns momentos na seleção brasileira. E para mim foi uma honra. Mas se você acha que o legado do Ronaldinho acabou com a aposentadoria do craque, você está enganado. O filho do bruxo fez sua estreia pelo Barcelona e já começou voando. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e veja a estreia de João Mendes, o filho do Ronaldinho, no Barça. A gente se encontra lá. A gente se encontra lá.